Eu quero desejar um Feliz Natal para toda a minha família, para os meus filhos e meu esposo. Eu queria desejar um Feliz Natal para minha mãe, para o meu pai, minha irmã, todos os meus parentes que estão na Bahia, os meus parentes que estão em Catalão, em Brasília e para todo mundo que está assistindo aí. Eu queria desejar um Feliz Natal para minha avó, para minha irmã, para minha tia Liliana e para minha prima. Que chama Júlia, meu avô. Eu queria que Deus abençoasse todos eles, seja um Feliz Natal para eles.